No alto do pódio de hoje, entrevistaremos a tenista Lili Ferreira. Estivemos em sua casa dias que antecediu a sua viagem à África, Luanda, onde ia representar o estádio de Alagoas e o Brasil. Roda a matéria! Estamos chegando na casa da Lili Ferreira, grande campeã, atleta nosso. Vamos embora. Estamos aqui na casa da nossa atleta campeã, Lili Ferreira. Você pegou. Vamos chegando. Como vai, senhora? Aquele ali sabia de tudo. É nosso cúmplice. Você está indo para a África. Que prazer, Lili, nossa atleta. Eu conheço desde os 18 anos de idade, né? Mas vai comendo. Não vamos atrapalhar a alimentação. Depois de enxeretar a dieta de Lili e ficarmos com água na boca, conhecemos a sua família, que nos recebeu muito bem, apesar do susto. Como é que a senhora se sente tendo a neta amanhã representando o Brasil, depois de tanta luta? Neta assim, né? Maravilhosa. Em primeiro lugar, campeã. E só tem a dizer que eu estou muito feliz. E a senhora, como mãe da Lili, como é que a senhora se sente? Falando de muitas dificuldades pelo treinamento. Me diz alguma coisa sobre a Lili, desde quando ela iniciou e quando ela iniciou. Ah, isso. Quando a Lili começou era o quê? Perto de completar cinco anos, né? Quatro anos e meio. Não podia, mas a força de vontade dela era muita. Não, mas assim mesmo era o começar e tal. Então, aí o professor, vamos colocar. Vamos tentar. Aí pronto, até hoje. Pedro, me diga uma coisa. Lili, como atleta, como é que você resume a Lili? A Lili como atleta é tudo, entendeu? Só falta realmente um apoio necessário que realmente um atleta de ponta tem que ter. É isso que realmente está faltando na Lili. Pedro, mas agora com esse reconhecimento da confederação, pegando a seleção brasileira, você não acha que talvez fique mais fácil os patrocínios? Ah, não tem dúvida, né? Graças a Deus, com a ajuda de vocês, da imprensa também, que é importantíssima a ajuda da imprensa, porque se não for a imprensa, realmente já fica um negócio mais difícil. Mas graças a Deus a imprensa está dando um apoio legal à Lili e também eu quero agradecer em público o apoio que a Vossa Excelência dá à Lili, graças a Deus, desde oito anos de idade, que a Lili realmente tem apoio da Secretaria de Esporte, graças à Vossa Excelência, Eduardo Canuto. E outras pessoas realmente que ajudam a Lili. Eu só tenho a agradecer e a partir de agora as portas vão se abrir para a Lili. Eu tenho certeza que depois dessa viagem dela com o Guedes, tudo vai dar certo. E assim, a gente, o Esporte Campeão, tem essa proposta. Mostrar a Lili que desde os seis anos de idade que faz tênis e agora, depois de tantos títulos, na sua carreira com infantil, mirim e agora convocada para a seleção brasileira, é importante que empresas de grandes marcas apoiem a Lili. Aquelas empresas que contribuem com isso, não tenham dúvida que vão ter espaço no Esporte Campeão, serão entrevistados e da importância da sua marca registrada nas costas, na frente, de uma grande campeã como a Lili. Bom, estamos aqui invadindo o quarto. Não tem 14 troféus, entendeu? Está faltando realmente a metade dos troféus que ficou no meu ponto comercial e realmente faltam as medalhas também. Desses troféus, qual você acha que teve a maior importância, não só pelo tamanho do evento, mas assim pela dificuldade de quase não ter ido por falta de patrocínio, quase não ter ido por falta de apoio, enfim. Qual desses troféus aqui você identificaria como o mais importante para a Lili? O mais importante mesmo aqui é o Brasileirão, esse aqui. Ela foi vice-campeã, entendeu? Esse aqui ela foi campeã em que ano? Em 2005 agora já. Então esse troféu deve ser o que caracterizou ela como seleção brasileira, é isso? Exatamente isso. Esse daí foi importantíssimo, esse troféu. Esse daí ela realmente arrasou lá em Brasília. Ô Pedro, agora uma curiosidade. A Lili tem 15 anos. Ela já desponta como terceira no ranking brasileiro com 15 anos de idade. Quer dizer, a Lili é de um ano pela frente na categoria 16, é isso? E o ano que vem ela continua nos 16 anos. E o que tem que a gente programar também, eu quero aproveitar a oportunidade da Vossa Excelência aqui, para o ano que vem, em janeiro, ela fazer o COSAT. Então tá aí, aqueles empresários que nós convocamos a apoiá-la, tem o COSAT, que são os campeonatos sul-americanos. Esses países, na verdade, são onde acontecem as etapas. Lili, agora vamos entrevistar a campeã. Bom, Lili, qual é a sua rotina de treinamento? Eu treino todos os dias, segunda, quarta e sexta, das duas às quatro. Terça e quinta, duas às três. E treino bastante a parte técnica. Você só faz tênis, então? Você só faz tênis? É, depois do treino eu venho para casa, estudo, descanso, para no outro dia pegar no batente de novo. Me diga uma coisa, ao longo dessa carreira, qual foi o seu maior adversário? Ou a maior adversária? É, acho que todas as meninas que estão na ponta do ranking são todas difíceis de ganhar, porque elas também estão com o mesmo objetivo que eu. Na realidade, a Lili, ela está se mudando agora, então as roupas delas ainda não estão acomodadas no guarda-roupa, mas é legal que a gente vê um pouco da bagunça dela também. Vamos lá. Vamos lá, Lili. Me mostra aqui qual é a roupa que você gosta mais de treinar. Qual, assim, que você sente mais à vontade nos treinos? Não, todas aqui. Essas aqui, que é da ABB, que são bem confortáveis. Mas... Mostra aí. A ABB ainda continua dando apoio a você? Continua. Ah, legal. O que o Pedro está falando é que ela não tem patrocinador. Apoio até eles têm tido. O governo do estado, através da Secretaria de Esporte, a ABB, ela dá apoio à Lili. Agora, a Lili não pode viver mais de apoio, né, com os títulos que tem agora apretando o Brasil. Importante que ela tenha um patrocinador oficial e que continue tendo o apoio do governo e dessas empresas. Lili, eu falei assim, de alguns apoios que você tem. Quais são esses apoios? Quem realmente lhe ajuda nesse percurso todo? A ABB está sendo um grande incentivador para mim continuar aí. O governo também ajuda bastante. O governo do estado ou o municipal? Não, do estado. E o colégio, Madalena. Agora eu vou desafiar, está sabendo? Nós vamos jogar tênis. Vamos agora para lá. Você está indo para o Jaraguá Tênis. Eu estou indo botar uma roupa e nós vamos fazer pelo menos um set junto, é isso? É. Aguarde. Tá bom. E lá fomos nós, até o Jaraguá Tênis Clube, acompanhar um treino de Lili. A qualidade das jogadas é digna de aplausos e ficamos por ali quase hipnotizados. Gilerno, como o senhor falou, o senhor tem revelado grandes nomes para o tênis no nosso estado. Como o senhor conceituaria a Lili com 15 anos representando o Brasil na África? Olha, a conceituaria é um belo presente que ela ganhou. Isso devido ao trabalho dela, pela força de vontade que ela tem de ser uma grande atleta. Isso é uma premiação e reconhecimento da Confederação Brasileira de Tênis. É, você está disciplinada? Muito disciplinada, estudiosa e eu acho que ela tem bastante futuro. Depois do treino, nosso apresentador incorporou o tenista Nato e botou para quebrar na quadra de Saibre. Lili Ferreira teve que fazer um esforço sobre-humano para vencer os sete por 15 a 1. O esporte campeão de hoje destacou no alto do pódio a tenista Ana Lili Ferreira, uma menina valente que trocou as bonéticas por uma raquete e enche a cor de orgulho nas quadras do mundo todo. E olha que sua história está apenas começando. Boa sorte, Lili. Esporte campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.